Olá gente, hoje vamos falar sobre bosta, merda, fezes, cocô, dejetos. A gente que vive na cidade, a gente acha que a nossa bosta vai por um botão mágico, a gente aperta o botão mágico ali e ela simplesmente desaparece, some. Um, dois, três... Antes disso a gente caga na água potável, só pra lembrar assim. E depois essa merda viaja quilômetros e quilômetros por dutos que foram caríssimos pra construir, com dinheiro público, roubado pra caralho, superfaturado, porque a gente sabe como é que é. E depois ela chega numa zona de tratamento de água, um monte de bosta da cidade inteira que é tratada com um monte de químico que aí fica lá e gera resíduos e muitos resíduos a gente não sabe o que fazer, tem que dar um fim pra eles, mas não tem fim adequado e é uma bosta anti-ecológica pra caralho. É um monte de problema um em cima do outro, né? Então, tem muitas pessoas que pensaram assim, como que a gente vai lidar com essa questão da bosta, né? De um modo mais inteligente mesmo. E aqui a gente tá no Espaço Ilumina, pertinho de Brasília mesmo, que é uma mata em Brasília, na real, né? É em Brasília, aqui é Brasília ainda, né? Que é aqui no córrego do Palha e tamo aqui com um banheiro seco ali atrás. Na verdade tem dois banheiros. Ali em cima é um banheiro seco e aqui embaixo é um banheiro que vai pra um sistema de evapotranspiração. Que é um banheiro que você ainda caga na água, né? Mas sua bosta é totalmente reutilizada pela própria natureza, né? Então, o banheiro seco é um tipo de banheiro que você caga num balde basicamente e depois de seis meses, né? Depois que o balde já tá cheio de bosta, depois de seis meses a bosta vai se compostando, né? Um monte de micro-organismos vão comendo aquela bosta, né? Aí eles também comem a nossa bosta e cagam a nossa bosta. E micro-organismos menores ainda vão comer aquela bosta do micro-organismo um pouquinho maior e cagar até virar uma terra preta, né? Que é um fertilizante, é um adubo riquíssimo pra natureza que você pode usar depois pra adubar a árvore, pra fazer muda, né? Então, você fecha ciclos, né? Quando você caga em um banheiro seco, você fecha um ciclo porque você tá cagando e criando adubo pra uma planta que talvez vá te dar até alimento depois que você vai comer e cagar de novo e fechar esse ciclo maravilhoso da natureza. Que é assim que funciona, né? Na natureza tudo tem um começo, um meio e um fim e o fim é um novo começo, né? Tudo tem ciclos, né? Diferente da nossa sociedade que é tudo linear, né? Tem começo, meio e fim, né? O fim a gente nem sabe, o começo a gente não sabe de onde veio também tudo bem, né? E a gente manda bosta lá e aí o fim também não importa muito porque já não é da nossa conta, né? Então, foda-se! Mas a gente tem que começar a pensar nisso, né? Principalmente nas cidades, né? Que a gente tem muita gente cagando Cagando muito, às vezes, porque come muito também até mais que o necessário, né? Rodizinho assim, né? A gente come um quilo de carne e a gente acaba cagando 800 gramas, né? Até mais, talvez, não aproveita porra nenhuma só come porque é gostoso pra caralho E temos um banheiro aqui embaixo o banheiro da fossa de vapotranspiração que é uma outra técnica bem legal que assim, é mais normal pra quem tá acostumado a cagar em água você vai continuar cagando em água só que o final da sua bosta vai ser outro, né? Ele vai alimentar as bananeiras que tão ali embaixo vai passar por um encanamento descer por gravidade ali pra bacia de vapotranspiração e a sua bosta vai tá criando bananas, né? Você tá cagando ali então, né? Todo feliz porque sua bosta, você sabe a finalidade dela Eu estou adubando bananas que eu vou comer junto com os meus amigos Olha que maravilha, né? Seria muito legal, né? Se fosse assim, né? E isso poderia ter em vários lugares até nas cidades, né? Poderia ter em praças, né? Se eu usar jardins filtrantes, né? No lugar de gramados, por exemplo, né? Daria pra ser descentralizado todo esse processo Em vez da gente centralizar numa grande ET uma estação de tratamento de esgoto a gente poderia fazer, né? Um paisagismo que já estaria reciclando o nosso cocô Imagina que inteligente isso, né? E já tem vários lugares no mundo fazendo isso isso que é muito legal, né? Então, bora transformar toda essa bosta em adubo, minha gente Não só a bosta, né? A bosta física mesmo, né? Mas toda a bosta que a gente vê aí na sociedade também, né? Acho que é importante a gente compostar todos os nossos pensamentos antigos aí os nossos vícios, muitas vezes e transformar em adubo mesmo, né? Pra uma coisa melhor uma coisa mais bonita mais compartilhável com os outros Então é isso, né? Só pra gente repensar essa questão da merda mesmo Então, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aperta o sininho aí pra receber mais vídeos todas essas bostas aí que o YouTube já fala e que todo mundo já tá cansado de saber e vamos procurar formas mais inteligentes de se cagar, né gente? Não só de se cagar, por isso toca o sininho que a gente vai, né? Descobrir tantas outras coisas nesse canal maravilhoso Agora deixa eu cagar aqui que, né? Eu mereço E aí E aí E aí